O novo outfit muito doido futurista chegou aqui dentro do PKXD galera, exatamente esse que eu estou usando aqui, olha só esse daqui galera, muito doido e tem umas latas de spray também, um óculos bem diferentão, uma roupa totalmente esquisita, mas o que interessa é que tem patch novo e quando tem patch novo eu já vou correndo para garantir o meu né galera, e é isso mesmo. Eu já cliquei aqui para comprar e comprei a minha roupa galera, mas não só de roupa se vive um homem, é isso mesmo, nós precisamos também dos patches e olha só, todos os patches estão aqui disponíveis e também está disponível o novo patchzinho nesse pacote cibernético, olha só galera, quando a gente clica aqui você pode comprar os seus patchzinhos por moedas, é isso mesmo, 50 mil moedas você consegue comprar o seu patchzinho. Patchzinho gato cibernético, mais um para sua patch dex, e é isso que eu vou fazer galera, já vou garantir os meus 3 patchzinhos para completar a minha patch dex, porque além desse patch galera, ainda vai chegar mais patches aqui dentro do PKXD. Uma galinha, uma espécie de galinha, uma ave muito louca, deixa eu mostrar para vocês aqui, entrando na minha patch dex, aqui ó, a gente consegue ver todos os patches que estão disponíveis dentro do jogo, e um deles eu ainda não tenho, olha só, acabei de ganhar o gato cibernético, e a gente vai transformar ele em montaria. Mas ainda tem um patchzinho que não chegou no PKXD galera, que é esse daqui, olha só, tem esse daqui, que eu não sei que patch que é esse, que eu preciso arrumar ainda, e também tem esse daqui, olha só, parece aqui um papagaio, uma galinha. Nós precisamos descobrir ainda um pouco mais sobre esse patch, mas enquanto isso, nós vamos upando o que nós temos, é isso mesmo galera, que é os 3 patchzinhos que acabamos de comprar, e desta forma a gente vai ver ele montaria, eu quero muito ver como ele vai ficar montaria. E agora eu tenho algumas gemas, e com essas gemas a gente consegue transformar ele em um patch, montaria rapidinho, é muito fácil, eu escolho aqui o nosso patch, e o nosso patch é cibernético, a gente pode escrever aqui em cima, e eita, nós, eu estou com 5, 6 patches dele, eu posso fazer um monte de transformações. Vamos escolher um aqui, a gente acelera assistindo os anúncios galera, dessa forma, a gente economiza muito mais, então aqui, olha, já posso evoluir o meu patch, e já temos um deles aqui, prontinho no nível 3, esse negócio aqui é muito bom galera, muito bom de verdade, eu adorei isso daqui, me ajuda bastante, a gente consegue evoluir os patches muito rápido, então vamos aqui, olha, de novo, cibernético, vou pegar o meu gato cibernético, e acelerar ele aqui, olha, bastante, para economizar gemas, E aqui, eu já vou ter um no nível 5, olha só galera, nós já temos um gato cibernético no nível 5, e esse negócio de escrever também ajudou a gente bastante, deixa eu clicar aqui, e olha só, nosso gatinho no nível 5 galera, ele é bem bonitinho, tem um olho xizinho aqui ó, igual o óculos né, ele é todo colorido, será que picharam ele com essas latas aqui? Eu tô achando que sim hein, olha só, ele também tem um rastro, vamos ver o rastro dele aqui ó, o rastro dele parece, eu não sei, é um rastro normal galera, não tem muita coisa não, vamos lá, porque nós precisamos upar mais patches, então deixa eu clicar aqui, e já escolher o próximo gato cibernético que nós precisamos upar, então deixa eu clicar aqui, acelerar, a gente acelera muito rápido, e completa rapidíssimo, E isso daqui ficou muito fácil para upar os meus pets, pena que gasta muita gema galera, e isso não é bom, isso não é bom, porque eu vou gastando todas as minhas gemas, e depois eu vou ficar sem nada né, então cliquei aqui, já upei mais um, porém só falta mais umzinho, vamos aproveitar e upar mais esse petzinho aqui ó, beleza, já clicamos, evoluir, evoluímos para o nível 3, escolhemos novamente o nosso gatinho aqui, E vamos clicar para evoluir de novo, olha só, clicou aqui para evoluir, evoluindo, prontinho, já temos os nossos 3 gatos cibernéticos no nível 5, é, porém minhas gemas quase foram embora né galera, gastei um monte de gemas, e isso daqui não é legal, haha, mas tudo pelo bem do nosso vídeo, e também da nossa pet decks, Que ainda faltam um montão de pets para upar para o nível máximo, agora a gente clica aqui na máquina do cientista, bateria comum, vai lá embaixo, vai lá embaixo galera, até achar ele, beleza, show, clica em combinar, como ele tem só uma transformação, a bateria comum, já é o suficiente para conseguirmos, o nosso petzinho montaria, no nível máximo, é isso aí, olha só, terminando, e terminou, Já temos o nosso gatinho cibernético no nível máximo, agora é só esperar os novos pets para upar aqui também, e mostrar para vocês né galera, também agradecer vocês pelos 400 mil inscritos galera, é isso mesmo, conseguimos chegar em 400 mil inscritos, Então, eu agradeço demais vocês, deixem, vocês sempre deixam o gostei, e se inscreve aqui no canal, quando eu comento para se inscrever aqui no canal, então continue, porque o novo objetivo é meio milhão de inscritos, será que a gente vai conseguir? Só vocês podem me ajudar, tá bom? Tô indo nessa, falou e fui, abraço pessoal! Tchau, tchau!